Música Robôs trabalhando na ordenha do leite 24 horas por dia. Famílias que dedicavam até 8 horas só neste serviço, agora trabalham mais com alimentação das vacas e monitoramento. O sistema ajuda no diagnóstico da mastite e avisa sobre o seu. E daí ela levanta, não se preocupa com a ordenha das vacas, né? Vai no computador, vê o relatório. O rebonho aí, tu tem na palma da mão, a hora que tu quer. Quem gosta de gestão mesmo, é um prato cheio. Música Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição, também é destaque. Quinta maior empresa do mundo do agronegócio quer chegar a 50% do faturamento com biológicos nos próximos 5 anos. Vamos visitar a fazenda de algodão, onde o sistema já consorcia os dois tratamentos. Só o biológico, eu não sei te dizer quando vai chegar nesse ponto, mas eu acho que vai chegar no momento que nós vamos ter produtos tão eficientes que a gente vai conseguir fazer esse manejo com o maior número de biológicos. Hoje a gente tem que integrar. Tem o artesanato feito com tantos materiais diferentes que você vai se impressionar. Enquanto para alguns a hortaliça serve apenas como alimento, por aqui ela é transformada em arte. Eu não sou agricultora, mas pelo menos estou fazendo alguma coisa pela agricultura, que é aproveitar a semente que está na máquina, a casca que está lá na roça. Vamos mostrar uma das cidades mais históricas do Paraná, a Lapa, onde aconteceu uma das principais batalhas da Revolução Federalista. E o médico não podia se deslocar com o risco de ser alvejado. Ele utilizava então esse túnel aqui, que tinha uma passagem secreta, para dar acesso à casa ao lado e assim fazer atendimento. E da cidade tem a receita que surgiu em uma festa de igreja e não pode faltar até hoje, a coxinha de farofa. Eles ganhavam muita prenda de frango, galinha, e daí não vendiam tudo. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Nós temos falado bastante aqui no Vale Agrícola sobre o uso dos biológicos. É como você ir ao médico e sair de lá com uma receita para passar na farmácia e também tomar alguns chás naturais. Na agricultura, esta forma de tratamento está ganhando muito espaço, inclusive entre as multinacionais. Por onde você olhe, algodão, um tapete branquinho, que no pôr do sol na região do Mato Grosso, se transforma em uma imagem ainda mais impecável. Esta é uma fazenda gerenciada pela UPL, a quinta maior empresa em soluções agrícolas do mundo. A Open Egg Farm nada mais é do que uma vitrine dos produtos, mas em escala comercial. São 4 mil hectares no município de Primavera do Leste, que ganham soja no verão e algodão no inverno. Até pouco tempo atrás era impossível imaginar uma lavura como esta daqui, com este padrão de qualidade e com a quantidade de agroquímicos que está sendo utilizada. Os biológicos vêm de uma forma vertiginosa e hoje já respondem por 30% do tratamento no processo de produção. Pensando ao longo do tempo, os biológicos evoluíram muito em termos de qualidade, que era um negócio que pecava muito. Hoje a indústria química está muito focada nisso, em termos de qualidade dos produtos. Identificação de fungos na própria lavoura, para identificar qual fungo eu tenho na minha área que consegue ter um controle efetivo em determinada praga, ou determinada doença, ou até plantas daninhas. Hoje já tem controle biológico com algumas plantas daninhas também. Então acho que a pesquisa está evoluindo muito. Hoje São Paulo usa muito biológico, principalmente por causa da cana, o Mato Grosso está entrando muito intensamente, o Mato Grosso do Sul, o Paraná também. As regiões onde tem os grandes produtores hoje, a utilização de produtos biológicos e bioestimulantes está crescendo muito. No manejo da lavoura, destaque para o uso de drones de pulverização. Aqui na fazenda, técnicos, engenheiros agrônomos e indústria fazem testes sobre a proporção de tratamento entre químicos e biológicos. E via foliar também a gente consegue usar, tem uma mosquinha que a gente usa, que é o tricograma, que a gente usa na cultura para poder, ela vai, bota um ovo dentro do ovinho da lagarta e evita que a lagarta nasça. Então ela é um controle biológico através de uma vespinha. E também outros produtos, como alguns produtos que auxiliam no controle de fungicidas, outros que atuam na parte hormonal da planta, dando maior resistência na planta também. Então é um balanço entre as duas culturas. Nas trincheiras, uma demonstração sobre a aplicação de um produto à base de turfa, aplicado via suco na plantadeira. Que serve para estimular a raiz. É como se fosse um ácido úmico. Aumenta a matéria orgânica do solo. Aumenta mais micro-organismos e a planta acaba desenvolvendo mais raiz. Aumento de raiz para a planta seria aumento de boca. Ela tem mais capacidade de pegar nutriente, de absorver água junto com nutriente. Mais raiz é a capacidade de defesa contra micro-organismos, contra nematóides que vão atacar a planta. Se ela tem mais boca, ela alimenta mais, não sofre menos com o ataque de parasitas, que significa maior produtividade no final. O produtor quer ver para crer. Essa é a verdade. Então tem que ir no campo, tem que colocar o produto a campo, tem que validar, tem que testar e provar para o produtor que realmente funciona. E esse trabalho, inclusive, a gente fez aqui. Então aqui, como é teste, nós temos aqui onde foi feito o produto e lá onde foi feita a testemunha, para a gente validar o quê? Qual é o volume de raiz que a gente tem nessas duas áreas? A UPL tem raízes na Índia, mas atua hoje em 138 países, incluindo o Brasil. A expectativa é que nos próximos cinco anos, os biológicos representem 50% do faturamento. Com a fazenda como unidade de pesquisa, a intenção é aproximar as necessidades da cadeia produtiva da indústria. Quando a gente fala Estados Unidos e Europa, nós estamos falando do clima temperado, um clima que não tem a pressão de pragas que a gente tem aqui. O nosso clima é quente o ano todo, é úmido o ano todo. Nós temos proliferação de pragas de maneira muito intensa. Então quando a gente fala do clima tropical, nós estamos falando de calor. Calor, umidade e planta o ano inteiro. Os Estados Unidos neva, ele quebra o ciclo das pragas. Então lá eles usam muito menos fungicidas, muito menos ceticida. E nós não, nós estamos no clima tropical. Só o biológico, eu não sei te dizer quando vai chegar nesse ponto. Mas eu acho que vai chegar no momento que nós vamos ter produtos tão eficientes que a gente vai conseguir fazer esse manejo com o maior número de biológicos. Hoje a gente tem que integrar. Acho que médio e longo prazo. Para alguns é alimento, para outros é arte. Você vai conhecer agora uma artesã que encontrou na roça inspiração e também muitos materiais para o seu trabalho. Confira. Quem ama artesanato, visitar esta propriedade em Aurora, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é como chegar ao paraíso. Para todo lado que se olhe, tem arte. Nas figuras bíblicas dos mais variados materiais, objetos reaproveitados e restaurados, em quadros ou até mesmo em uma sala repleta de pequenos itens feitos à mão. Um por um, com muito amor e capricho. Tudo e mais um pouco. Eu não vivo sem o artesanato. Não consigo. Já tentei, mas não consigo. A arte já está na vida dela há muito tempo. Na verdade, desde que ela era criança, quando morava em Jaraguá do Sul, e começou com trabalhos mais simples até se tornar uma artesã profissional. Tem de tudo um pouco. Tudo junto e misturado. Paisagens, flores, cenas bíblicas. Às vezes eu olho na internet, às vezes eu deito de noite e penso, amanhã eu vou pintar isso e deu. Depende, não tem muita inspiração não. É o momento. E dom, né? É, por eu nunca ter feito um curso, pode ser um dom. Pode ser considerado um dom. Além dos quadros, ela cria artes em cimento, resina acrílica, e há cerca de dois anos vem transformando o que é produzido no sítio, como milho, soja, feijão preto e vermelho, em artesanato. Achei esses grãos lá na máquina, ia ser jogado fora, limpei e comecei a fazer, que é a primeira peça que eu tenho até hoje ali na mesa, que é o dispensor, né? Foi a primeira peça. Aí tem uma bandeja, uma casquinha de ovo. Eu peguei casca de ovo na época, que era uma época de Páscoa, e fiz. Eu disse, vou ver o que vai dar. E não é que da ideia saíram inúmeras artes. Vasos feitos com cascas de pinheiros e grãos, quadros, decoração de mesa, cestos. É, e para a dona Maria não existe a expressão ficar parada. Em fevereiro, a artesã passou por uma cirurgia, enquanto descansava, decidiu descobrir as inúmeras possibilidades da cebola. Enquanto para alguns a hortaliça serve apenas como alimento, por aqui ela é transformada em arte. Este da cebola eu pesquisei na internet e desenvolvi sozinha. Não tem igual. Essa cebola eu procurei em todos os lugares, não tem. Com a folha da cebola também não tem. Com a casca da cebola já vi, assim, trabalhos feitos, até porque fizeram exposição para desfile de coisas assim lá em São Paulo. Mas esse trabalho não tem. E para fazer a base de uma infinidade de artesanatos, a Maria precisa de uma boa quantidade de palha, que é guardada nestes sacos. Mas ela também criou uma cebola de mentirinha, que só mesmo pegando na mão, para identificar a diferença de peso entre elas. Eu utilizo a bola de isopor, aí vai para a pintura nesse tão, para ela dar o tão da casca, deixo secar, isso é feito com tinta acrílica. E aí, o que eu faço? Eu pego uma cebola verdadeira, corto a raiz, porque essa raiz eu vou utilizar aqui embaixo da cebola. Então, ela é uma raiz de verdade. Essa cola branca é um processo demorado. Essa cebola, ela parece ser fácil, mas ela é muito complicada, porque se não for feita certa, ela fica errada. Aí, essa parte que vem aqui de cima, eu tenho que colar para cima, colocar cuidadosamente aqui, e pode ver que ela já fica no tão da cebola. Com as cascas todas coladas, é a vez de colar a base da hortaliça verdadeira, tirar o palito do isopor e finalizar com impermeabilizante, para dar brilho e resistência. Um trabalho feito para homenagear a região, que é uma das grandes produtoras de cebola do país, e também os produtores. Eu não sou agricultora, mas pelo menos estou fazendo alguma coisa pela agricultura, que é aproveitar a semente que está na máquina, a casca que está lá na roça, a folha, que é jogada também fora, e dá para transformar. Além disso, o artesã quer tentar fazer bijuterias para vender com os artesanatos de cebola, como esta flor, por exemplo, que fica resistente após receber a impermeabilização. Maria vende os artesanatos à pronta entrega, aqui mesmo na propriedade, em feiras, ou então sob encomenda através das redes sociais, além de dar cursos de artesanato duas vezes na semana. Para quem quer realmente investir, é uma renda como qualquer outro emprego, como qualquer outro trabalho. Mostrado o que pode fazer, não só da terra, mas pode também fazer uma decoração, pode fazer um produto que seja útil e embeleza a casa, representa a nossa região. Eu acho que a gente nunca vai chegar a um ponto que não vai ter alguma novidade quanto o assunto é artesanato, porque leva muito de cada um, né? Do lugar onde vivem, do que tem à disposição, e quanta coisa pode ser usada como uma alternativa de renda também. Nós vamos agora para o intervalo curtinho, e na volta vocês vão ver os robôs que trabalham 24 horas por dia na ordenha. Sistema avisa se a vaca está com mastite e já descarta o leite. Mas como o animal sabe a hora certa de ir para o robô? A gente explica tudo já no próximo bloco. Há 30 anos no mercado, a Mojiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mojiana.com e saiba mais. O chimarrão é um hábito cultural e a erva mate e viola de ouro traz o verde que revigora e dá energia. Erva mate e viola de ouro, 100% nativa. Na cuia que passa de mão em mão vou sorvendo o doce amargo da hospitalidade e da tradição. Erva mate e viola de ouro, o sabor que toca a sua vida. Até no ronco tem gosto. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. É, e a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil. 50 anos. Uma história de confiança. Pensa naquilo que te dá mais trabalho. Aí vem um robô e faz 100% este serviço 24 horas por dia. Esta é a realidade de duas famílias produtoras de leite aqui em Santa Catarina. O investimento no sistema de robotização da Ordenha não foi barato, mas está sendo uma mão na roda. Do alto, dá para ver as propriedades das famílias Haverott e Berkenbrock no município de Rio do Oeste. Vizinhos, produtores de leite e antenados na tecnologia. O que antes era pura mão de obra, agora é muito mais monitoramento. Os robôs fazem toda a ordenha, quantas vezes for necessário de dia ou na madrugada. E mais, controlam os dados de saúde das vacas, antecipando os problemas de saúde. O Jair e a Carmelita foram os primeiros a fazer o investimento em dois robôs. A gente sempre via esse robô parado, e o cara olhava, olhava, e vinha para casa pensando, o cara, um dia vamos chegar num bicho desse. E a gente sempre tinha a experiência de fazer três ordens. A gente começava, parava, começava, e a gente via que isso era um negócio que dava muito resultado. Nós estávamos num ponto que contratava alguém para ajudar ou botava o robô, porque, para dizer, ficava oito horas por dia só na ordenha. Na propriedade do Marcio e da Valmira, o robô também já é uma realidade. Os dois foram instalados há seis meses, e agora dá para dizer que o processo de adaptação está completo. São 92 vacas dando leite. No começo sempre é difícil, porque a gente tem que ensinar elas, e para elas muda muito também. É um sistema todo diferente. A gente até se estressa um pouco e acaba estressando as vacas. Mas depois que acostuma, é uma beleza. Na linha líder, nós comecemos a fazer a terceira ordem, nós estávamos levantando em termos de quatro horas da manhã e dormindo geralmente umas dez horas da noite. Sobrava bem pouco tempo para fazer outras coisas. sair de casa, então, era difícil. Mas como afinal funciona este robô de ordenha, aqui a gente pode ver ele em pleno funcionamento. Quem decide a hora de ir para a máquina é a própria vaca, atraída por um tipo de isca na alimentação. Uma ração com alto teor de energia e muito palatável. Ela vai, na verdade, fazer a ordenha, mas a intenção dela é comer a ração, se alimentar. Vai desafiando a vaca. Ela vai aumentando o leite e ele vai fornecendo mais ração. Até quando estabiliza. Se hoje ela deu 10 litros, amanhã ele vai aumentar 300 gramas para ver se ela vai dar 11 litros. E assim ele vai incentivando ela até onde ela vai. Depois, quando ela parou, ele para ali também. E a vaca que está prestes a secar, ele vai diminuindo a ração também, até que chega os 60 dias antes ali, praticamente ele zera a ração. Mas nem só desta ração vivem as vacas. O grande desafio deste sistema é alimentar todos estes animais com o volumoso. Por isso, na roça, os pecuaristas investem em milho para silagem e pré-secado. Cada vaca chega a consumir quase 40 quilos deste material por dia. e não pode faltar. A forageira cortada lá na lavoura e deixada dar uma secada, em torno de 50%, para também estar fornecendo aqui para os animais. Como a vaca é um ruminante, ela precisa da fibra longa para se alimentar. O ideal na silagem é amido, uma grande quantidade de grão, para que a gente tenha uma proteína boa e principalmente energia. Bem alimentadas, elas podem produzir muito e todos os dados ficam no computador. Isso porque cada uma delas recebe um colar específico com um chip, que inclusive vai liberar ou não a entrada no sistema. O robô só abre a porta se realmente for o momento certo de ordenhar. Em FUVACA, aparece quase tudo sobre a vaca. A produção que ela está dando por dia, essa daqui está dando 37,5. Daí aqui temos as ordenhas, a média de ordenhas que ela está vindo, que é 3. Daí aqui temos o gráfico, que aparece a qualidade do leite, a produção de ar e da vaca. O leite sai da vaca, daí ele vem para esse jarro e daqui ele segue para o respirador. Me diz uma coisa, tem alguma vaca que se nega a participar e ir para o robô? No momento temos duas, uma que ela é mais velha e a outra é uma teimosa. A mais velha não quer saber de tecnologia. E não é informação apenas sobre produção e qualidade do leite. O robô é um verdadeiro aliado na saúde das mimosas, inclusive quando o assunto é mastite. Ele tem uma mensuração de condutividade elétrica, que ele vai dizer quanto mais alta essa condutividade, maior o grau de mastite, digamos assim. Então, se ele aumentou a condutividade, você já pode entrar antes com o tratamento. que daí você recupera o animal antes e daí ela volta a produzir ao normal. Assim, todo dia vem acompanhar, vem de manhã, de meio dia, de noite, vem acompanhar, vê os relatórios, se tem algum alarme, alguma coisa de caravaca. Uma vaca ganha mastite, alguma coisa, aí eu venho no relatório de saúde, pega a vaca, bota o nome do remédio que tu fez nela, daí assim automaticamente ele já vai separar o leite dela para o esgoto, daí. Já vai, não vai para o encedor, vai ser jogado fora. Para fazer a instalação dos dois robôs e a adaptação do escritório e resfriador, a família Haverott investiu mais de 2 milhões de reais. O recurso foi financiado pela cooperativa de crédito a qual eles são associados. Foi financiado através da linha Inovagro, é uma linha de apoio ao médio, grande produtor, ele é um equipamento importado, ele veio da Holanda, é necessário apresentar todas as comprovações de importação, de não existência dissimilar no Brasil. Todos eles também foram encaminhados junto nessa parte do crédito para análise do BNDES. Esse financiamento, ele foi concedido com um prazo de 10 anos para pagamento e encaminhamos na safra anterior, agora já está instalado, em funcionamento e está trazendo aí os retornos para a propriedade. Cada robô tem capacidade para operar 60 vacas. No caso dos Berkenbrock, os dois operam acima, com 135 vacas ao todo. Por isso, eles já encomendaram a terceira unidade. E tem mais uma informação dada pelo robô que se torna muito relevante, a entrada no CIL. Era um dos nossos maiores problemas, porque às vezes a vaca dava um sinal de CIL, tu não via, passava o dia e ficava. E o robô hoje é 100%, ele te mostra a vaca que está em CIL e cerca em ordem de seminar. Era tudo no olhômetro, como diz agora, está tudo lá no computador, o que a gente quer saber da vaca. Muitos funcionários em um equipamento só. É o que paga a conta para o produtor, ele quer encher o balde lá de leite. Então isso aí com certeza influencia na média das vacas, na qualidade do leite, na reprodução. E já tem até robô para alimentar os bezerrinhos. Ele funciona, vamos dizer, quase que nem lá no robô das vacas. Os bezerros, a hora que eles têm fome, eles vêm ali e ganham o leite. Daí eles chegam até a ganhar 10 litros de leite por dia, se eles... De 8 a 10 litros de leite. Vamos dizer, daí se ele saiu e logo ele entra, ele não vai dar. Daí mostra, ele não dá leite para ele. Daí tem um sistema ali, fica todo monitorado quanto leite que ele tomou, né? Daí para a gente saber, vamos dizer, se vem aqui de manhã, tal bezerro não tomou nada, né? Daí a gente vai ver se bota ele aqui. Se ele não quer mesmo tomar, é porque às vezes ele pode estar doente, né? Tura, vamos dizer, o bezerinho entra ali, daí ele mistura meio litro. Se ele tomou, ele vai misturar mais meio litro, né? Ele não mistura, assim, bastante numa vez, né? Daí ele vai misturando, ele faz até 2, 3 litros numa vez que ele entra, né? Imagina quem um dia tirou leite com balde ao pé ver tudo isso daqui em operação? Seu Willibald e dona Verônica, pais da Valmira, que o digam. O que a senhora achou? Achei legal, né? Ótimo assim. Isso funciona, né? Olha, a gente tinha visto na televisão. Agora, como que isso funcionava, não tinha nem noção, né? Hoje, a gente quase, como diz outro, é uma tecnologia tão avançada que a mão não faz o que a máquina faz. E, na verdade, a nossa geração, tu vê que partimos da foice, do machado e da inchada, pra hoje, tu vê, tá no robô, tu vê. Tudo numa geração que a gente acompanhou. É, a tecnologia chegou ao campo e chegou com tudo. Em comum, os pecuaristas garantem. Com os robôs em ação, sobra mais tempo para cuidar da propriedade e das famílias. Agora mudou, a gente não precisa mais levantar tão cedo, e daí ela levanta, não se preocupa com a ordenha das vacas, vai no computador, vê o relatório, vê como é que foi a ordenha durante a noite, que a gente não acompanhou, né? Dá uma bastante produção, ela chega a fazer quatro, cinco ordenhas por dia. Podemos dormir um pouquinho, mais tarde. Tá dando certo, graças a Deus. Tá dando certo. O rebonho aí, tu tem na palma da mão, a hora que tu quer, e quem gosta de gestão mesmo, é um prato cheio, né? A expectativa é que esse investimento seja pago, além da redução na mão de obra, também com a diferença na produção de leite. Se as vacas fazem de quatro a cinco ordenhas por dia, ficam muito pouco tempo com o leite no Uber, e isso garante maior produção, como se diz, aproveitar o máximo o potencial produtivo da vaca. E sempre que a gente faz alguma reportagem assim sobre confinamento, vem uma série de comentários dizendo que a vida ideal da vaca é do lado de fora, é a pasto. Só que tem um detalhe interessante, muitas dessas famílias já trabalharam com o semi-confinamento, quando as vacas ficam metade do tempo fora e metade dentro. E olha, se é da preferência dos animais, elas preferem o confinamento, ficam mais ansiosas para entrar de volta. Por quê? Porque cria um ambiente ideal, com muita fartura de água e de alimento, sem precisar se deslocar muito, então as vacas também gostam, as vacas também ficam felizes com este tipo de sistema. Nós vamos agora para mais um intervalo e na volta tem uma das cidades mais históricas do Paraná. A Lapa foi formada por estar no corredor dos tropeiros e acabou sendo palco de uma das maiores batalhas da Revolução Federalista. Antigas construções ajudam a contar episódios desta história. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção e o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA, fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 kg que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o Agro Shop você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. Agro Shop feito para o agro Uma cidade que foi criada por estar na rota dos tropeiros e acabou tendo um papel fundamental em uma das guerras mais importantes do país, a Revolução Federalista. Hoje, o nosso destino é Lapa, no Paraná, que reúne muita história e também uma culinária peculiar. Quando faltavam estradas, era pelos corredores que tropeiros levavam mantimentos e gado do Rio Grande do Sul até São Paulo. Lapa era um ponto de parada estratégico nos campos gerais do Paraná e assim se tornou uma das mais antigas do estado, fundada em 1769. Um pouco de toda esta história a gente vê logo passeando pelo centro da cidade. Ruas com paralelepípedos, réplicas de luminárias antigas e as construções, a maioria no estilo colonial português. É o caso da Casa da Memória. O primeiro proprietário desta casa teve um sonho com 10 cavalos alados, onde mais tarde jogou na loteria ganhando 2 pontos de réis e assim construindo esta casa. Nós temos aqui a sala do Dr. David Widmer, temos também a sala dos ministros lapianos e os livros que pertenceram à primeira biblioteca da Lapa, que foi organizada pela Sessão Literária Lapiana, a maioria escrita em francês. O próximo ponto de parada é o Teatro São João de 1876. Feita toda em madeira, a estrutura junta três estilos. Palco no estilo italiano, plateia no estilo elisabetano e a fachada neoclássica. Naquela época, a província estava estimulando a criação de teatros biblioteca. Então, em 1873, foi fundada a Associação Literária Lapiana, um grupo de lapianos que reuniu e construiu aqui esse espaço com a finalidade de ser biblioteca. Eles tinham um acervo de 1.500 livros aqui, porque esse teatro está entre os nove mais antigos do Brasil, tombado pelo patrimônio histórico e em funcionamento ainda. E aqui tem um dos espaços mais nobres do teatro, o Camarote, e que ficou o imperador do Brasil, Dom Pedro II, lá no ano de 1880. Estava ele e a imperatriz Tereza Cristina. É claro, com uma visão privilegiada. Mas nem só de arte viveu o teatro. Em 1894, aconteceu a Revolução Federalista, com tropas descontentes que saíram do Rio Grande do Sul, lideradas por Silveira Martins, com a intenção de chegar à capital do país, que era o Rio de Janeiro, para derrubar o recém-empossado Floriano Peixoto. Foi na Lapa que foi montada uma resistência à guerra entre maragatos, federalistas contrários ao governo e pica-paus que eram os republicanos. O teatro virou enfermaria. Esse buraco no camarote do primeiro piso era usado como túnel pelo médico. Nós tínhamos um médico, que era o doutor João Cândido Ferreira. E ele ficou hospedado aqui na casa ao lado, que hoje é um museu histórico. Como o teatro estava sendo utilizado como enfermaria e o médico não podia se deslocar com o risco de ser alvejado, ele utilizava então esse túnel aqui que tinha uma passagem secreta para dar acesso à casa ao lado e assim fazer atendimento tanto aos feridos daqui como aos feridos que estavam na casa ao lado. Querendo ou não, se ele fosse baleado perdia o único médio. E aí ia ser mais difícil de ter essa batalha. E falaram que a estrutura aqui também foi bastante danificada durante a revolução até tiro de canhão levou? Foi, foi bastante. As casas na região central aqui de um modo geral todas elas ficaram bem comprometidas assim na fachada porque foram os embates muito intensos que aconteceram naquele período. Uma figura importante deste combate foi o coronel Antônio Ernesto Gomes Carneiro. Ele liderou um exército de 900 homens contra 1.200 maragatos e resistiu 26 dias. O líder dessa resistência que era Gomes Carneiro foi baleado no dia 7 de fevereiro de 1894 e ele se recusava a se render. No dia 9 de fevereiro ele veio a falecer e a reedição aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1894. Essa vitrine tem os itens pessoais do general Carneiro inclusive aqui um lenço com manchas de sangue utilizado enquanto ele foi ferido. Tem também um pouquinho de terra ali da cidade natal dele Serro, Minas Gerais que ele foi mandado aqui para Lapa pelo Marechal Floriano como ele já tinha combatido ali na Guerra do Paraguai. Hoje está o corpo do general Carneiro foi originalmente enterrado na Igreja Matriz e depois ele foi transladado para o Panteão dos Heróis aqui na Lapa. Em 1944 foi construído o Panteão. Depois do cerco da Lapa as tropas inimigas não avançaram e voltaram ao Rio Grande do Sul. Entre os museus da cidade que contam estas histórias tem ainda o de armas construído pelos escravos. Além das usadas no cerco da Lapa tem artilharia da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Outra construção antiga é esta casa que pertenceu à família Lacerda por quatro gerações e onde foi assinada a ata de capitulação da Lapa. A estrutura é mantida com características dos séculos 19 e 20. em Lapa é possível encontrar ainda o Parque do Monge com as formações rochosas que deram origem ao nome do município. A igreja da cidade dedicada a Santo Antônio foi construída com pedras do parque e é de 1784. Algumas das imagens religiosas são do mesmo século e tem mais um templo que chama a atenção de São Benedito o maior dedicado ao santo do mundo e foi em uma festa de comunidade que surgiu outro patrimônio da Lapa a coxinha de farofa que movimenta o turismo até hoje tem até festa dedicada a esta iguaria mas isso a gente conta no próximo bloco. Conheça a colhedora de forragem frontal Bocuda solução para o corte de silagem para pequenas e grandes propriedades com exclusivo processador turbo cracker que garante maior qualidade e rendimento da silagem proporciona excelentes resultados na alimentação do seu rebanho acesse ror.ind.br e saiba mais ror a inovação que o campo precisa que cheirinho bom amor comprei o fogão de lenha da fornos freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria além da tecnologia alemã tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando armário superior e ganchos para pendurar comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo whatsapp 49 3425 2516 adorei amor em 10 anos a domo solar já ajudou mais de 1400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do brasil com sede em blumenau e filiais em rio do sul e chapecó a domo solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar saiba mais em www.domosolar.com.br domo solar quem gera energia economiza de verdade e agora nós já estamos de volta com esta receita peculiar um dia em uma festa de igreja lá na Lapa no Paraná acabou sobrando recheio de frango lá na hora eles inventaram uma nova receita que faz muito sucesso até hoje é a coxinha de farofa meu nome é Rosa Mazurco Gerácski e tenho 76 anos já vou fazer esse ano 77 e faz há 31 anos para 32 que eu estou nessa padaria essa receita surgiu nas festas de São Benedito na Lapa que eles ganhavam muita prenda de frango galinha e daí não vendiam tudo daí eles começaram a pensar em fazer uma coisa para ajudar a vender e começaram a cozinhar os frangos e fazer a receita de farofa agora eu vou começar a fazer o molho só aquele pouquinho de banho vai o molho de tomate que é esse molho que a gente faz ali de bastante é cebola picadinha miudinha frita na banha cebola se quiser no óleo e daí põe o tomate molido é uma vez por semana esses dois cardeirão de molho todas as panificadoras fazem coxinha de farofa aqui na lápia das maiores às menores então como o molho já tem sal ponho mais um pouquinho só para não ficar sem sal um copo de água para aumentar o molho pôr no frango tá desfiado só e pôr saturado um pouco com molho porque essa é para outra coxinha esse frango então quando é para fazer na farofa aqui não precisa pôr tempero no frango nem refogar desfia e vai direto no molho aqui pôr mais um pouco de água farinha de milho que faz a farofa sendo farinha de milho pode ser qualquer uma só que essa aqui já é sequinha assada no forno para dar mais o ponto não azedar porque essa coxinha azeda muito ligeira por causa de ser com farinha de milho né bom nesses panelão vai dois pacotes né dois e meio tudo depende o tanto de molho né tem que ir colocando é até dar uma firmeza ó agora já deu a consistência pra gente enrolar é aqui a cebolinha e salsa sabe daí pra dar o sabor tudo né mas a gente põe bastante salsa no frango então as grandes vai ó a gente pese com 80 gramas 80 80 gramas vai molha a mão pra moldar é porque senão você não aguenta o calor também né aqui e as pequenininhas daí faz pra aniversário pra festa pra casamento nós temos feito é pequenininha assim daí não pesa agora eu vou enrolar pra você ver como que é enrolada massa de pastel é comum nós mesmos fazermos aqui o padeiro faz então a granga você faz isso aqui agora ela tá meio molinha mas dá também e se não conseguir fazer com a capinha em cima pode ser cortado um pedacinho de massa pra ficar mais fácil eu vou pegar essas que estão frias põe aqui e daí enrola depois eu te mostro o jeito do outro ó é bem mais fácil pra quem não não tem prática aperta a pontinha aperta a pontinha pra ela não abrir na hora de fritar é bom meio quente né porque se ela ficar muito tempo ela começa a querer abrir a massa então aqui na lapo o pessoal come a coxinha mais do que pastel? muito mais então vamos ver o que atrai tanto atenção né claro que a curiosidade pode ser um dos primeiros passos porque não tem quem não se sente tentado a ouvir falar tanto de uma receita muito bom e o que é diferente é que era um recheio de frango a história da receita é isso né começou com a questão do recheio de frango né de frango só faziam de frango daí nós que vamos trabalhar nas festas da igreja aqui né daí o padre quer que nós faça de frango né e de outros sabores também o bom dessa receita é que não tem essa história de pastel de vento aqui ela é completamente cheinha não tem espaço pra vento aqui dentro é muito saborosa a dica para quem quiser reproduzir essa receita em casa é faça aquele recheio de frango e engrossa com a farinha de milho depois é só usar a massa de pastel da sua preferência só que é claro igual em Lapa só tem Lapa isso o pessoal de lá garante o programa de hoje está chegando ao fim tenha dias produtivos de trabalho a gente se vê até mais Música Música Música